Foi uma semana de muito trabalho nas estradas, choveu mais do que esperado para o início deste ano e as consequências foram graves. Diversos moradores da zona rural ficaram ilhados devido ao excesso de lama. O jeito foi correr para fazer melhorias nos trechos mais atingidos antes da próxima tempestade. Foi lá no bairro do Cafundó, no Tirafogo, na Barra, houve um excesso impressionante de volume de água, inclusive até o campo de futebol, quase todo mundo, quase toda treta de Andradas conhece ele. O campo ficou inundado de areia e de barro. E agora estamos partindo aqui para o bairro do Campestrinho, que é o bairro da Boa Vista, que também deu muito problema de mina d'água e inclusive não está nem passando, mas já foi liberado também ontem, já, todo esse tipo de serviço. Nós dividimos em três equipes, a Patrol, Reto e Caminhões. Então a gente dividiu por setor para poder tentar liberar todas as estradas que estavam interrompidas. Inclusive já conseguimos praticamente já liberar todas. Agora vamos partir para o serviço de limpeza, no geral, de todo o município. De acordo com a Secretaria de Obras, após as chuvas, 32 pontes ficaram comprometidas. Algumas chegaram até a cair. Esta que fica localizada no bairro do Pântano já foi recuperada. Nesta outra, as equipes trabalharam durante todo o dia para a recuperação. Estamos aqui nessa ponte que vocês viram aí hoje. É uma ponte que pertence a três casas só e tem uma saída. Então nós estamos terminando ela hoje para liberar mais essa passagem também. Essa é uma ponte que vocês estão vendo aí que ela é de manilha. Agora tem umas que é de madeira. Então cada tipo de ponte é um tipo de serviço que a gente está fazendo. Além das equipes de andradas para agilizar os trabalhos de recuperação das estradas rurais, a Prefeitura está contando com o apoio de máquinas da Associação de Municípios, a AMARP. Hoje a gente conta aí com seis caminhões, três patrols e estamos com cinco retos, escavadeiras. A turma e a equipe toda aí da Prefeitura está direto. Sim, para agilizar o serviço, a gente contratou mais máquina para poder ver se libera quanto antes para a população. Esse trabalho preventivo para a recuperação do acesso das estradas rurais já atingiu quase 70%. Os funcionários realizam obras até nos finais de semana para liberar os trechos. Nós estamos fazendo ele praticamente desde o início do ano aí, direto. Só quando o dia que está chovendo a gente para, né? Mas como deu essa estiada agora de dois, três dias, nós estamos aproveitando e executando o serviço. Na manutenção das estradas rurais, a população sempre cobra a utilização do cascário. De acordo com o secretário de obras, ele deve começar a ser usado pela Prefeitura daqui a aproximadamente 30 dias. O cascário eu creio que daqui a uns 30 dias já vai estar pronto para ser esparramado para as estradas. Então nesse intervalo nós estamos cuidando do centro dela mesmo para poder liberar para evitar problemas, entendeu? Agora o cascaleamento eu creio que em fevereiro, agora já dá o início. Em meados de fevereiro, começo, estamos socorrendo os pontos mais críticos.